Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Nuvem, compre games digitais para PC de forma mais fácil, prática e rápida com ótimos descontos Visite a loja clicando no link da descrição Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala o noturnino vídeo Hoje estou trazendo aqui um unboxing para vocês da minha nova placa de captura Pelo título aí vocês já devem saber qual é Mas antes eu vou mostrar aqui a minha antiga placa de captura Que é a Roxy Game Cap HD Pro Eu utilizava ela até hoje para fazer as capturas do PS3, do PS4, do Xbox One Essa placa aqui eu vou vender ela para o meu amigo Necromanty Gamer Ela é uma ótima placa de captura Ela grava até 1080p Dá para fazer live streams diretamente no YouTube, na Twitch TV Muito, muito boa Mas eu decidi dar uma atualizada porque essa nova placa aqui é bem melhor Ok? Depois eu vou mostrar o porquê Mas antes aqui vamos abrir então Eu comprei ela no Mercado Livre Foi um pouquinho cara, até porque o dólar está muito alto Mas não teve como O nome dela aí, vocês já sabem É a Vermidia Extreme U3 Vamos tentar abrir aqui essa caixa aqui Com a faca, de boa Espero que esse unboxing fique bom Eu sou péssimo para fazer unboxings Unboxings Isso, está tremendo tudo aí, né pessoal? Está tremendo tudo aí Beleza Aqui falta esse pedaço aqui Será que eu consegui abrir aqui? Falta aqui um pedaço Aí Deixa eu pegar a faca aqui para me ajudar A erguer a tampa aqui dessa caixa Está totalmente descentralizada aí, né? A câmera minha não está muito boa, pessoal Olha só Ela fica dando os focos aí Sozinho Olha Eu vou tirar o foco automático aqui Aí Tirar o foco automático aqui Para não ter problema Olha só Aqui está A placa, né? A caixa dela Eu vou tirar Essa outra caixa daqui Veio muito embalado Bem bonitinho Vamos Olha só Plástico bolho aqui Então Aqui está A Vermídia Extreme Cap U3 Ok Essa Roxy aqui Ela é USB 2.0 Essa aqui já é USB 3.0 Ela grava 1080p Até 60fps, pessoal Essa aqui Até 30 Essa aqui grava E transmite 1080p 60fps, cara Essa placa aqui É a melhor Do momento A mais top Deixa eu ver aqui Por onde nós vamos Abri-la Ah, tem um plastiquinho aqui Bom, deixa eu tentar pegar a faca Porque eu estou sem a unha aqui Para me ajudar Noturno é muito bom Para fazer unboxing Já rasguei a caixa Já Bom Deixa eu ver Talvez ela abra aqui também Sou péssimo Para fazer unboxing Não, mas não é aqui não É de lado mesmo É de lado mesmo Deixa eu ver aqui Tem um negocinho aqui Para puxar É de lado mesmo Eu não errei Um negócio que estava Meio difícil mesmo De abrir Ah Estava lendo aqui atrás Vamos ver aí Vamos tirar aqui Olha só O tanto que ela é bonitinha Cara Eu acho muito bonitinha É muito pequeno, né Eu já tirei o plastiquinho Dela aqui Olha só Olha só O tanto que ela é bonita, pessoal Ali está dando reflexo Dá para ver a minha webcam Acho que não dá para me ver Porque a televisão está ligada Mas olha só Olha o tanto que ela é show de bola Olha Aqui está Ah Deixa eu ver aqui Entrada Deixa eu ver aqui Se eu vou conseguir dar o foco aqui agora Cadê Foco, 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 foco Foco, foco, foco Pera aí, pessoal Olha só Entrada ali AV HDMI Saída ali USB 3.0 Ok Ela só tem Essas Entradinhas aqui E saída Não tem mais nada aqui de lado Olha só Nem aqui atrás Nem aqui Só aqui mesmo Olha só Só tem isso aqui mesmo Deixa eu Tirar o foco aqui Ok Estou fazendo com foco Manual, pessoal Porque A câmera está doida, velho A câmera está doida Vamos ver o que temos aqui Dentro Deve ter manual Deve ter outras coisas, né Deixa eu ver aqui Hoje eu estou sendo trollado Pelas caixas, né Pessoal Olha só Mas que eu vou jogar fora Vou deixar só a outra caixa Aqui dentro Veio Cabo componente aqui, né Um cabo para a gente Conectar os cabos componentes Parece Porque É para a gente plugar Olha só É Os cabos fêmeas, né Que a gente fala, né Que a gente pluga Vem um cabo HDMI Ok E veio também Aqui O manual E É isso aí, pessoal Isso que é o unboxing Agora o que eu queria mostrar para vocês Caiu aqui O que eu queria mostrar para vocês De diferença que elas têm, né Olha só É Essa aqui A Avermedia Ela grava Até 1080p 60fps, né 1080p 60fps Essa aqui 1080p 30fps Essa aqui A Roxy Tem delay Ok A nossa voz Fica adiantada, pessoal Ela tem um software, né De captura Que a gente instala Pode baixar também E Não Ela só grava o vídeo, na verdade A gente tem que gravar A nossa voz separada No caso, eu utilizo O Audacity O Audacity, ok Da Roxy A gente tem que Usar um programa De voz separada Para gravar a voz E Essa aqui A Avermedia Ela O software dela Já é completo Mais completo A gente já consegue Capturar o vídeo E a nossa A nossa voz Ela já tem lá A escolha A opção Para escolher o microfone E ela não tem delay Ok Não tem delay A Roxy tem um delay Por exemplo Se eu falar assim Eu vou para a direita Agora Depois de um segundo Que vai Para a direita Na verdade A Avermedia Não tem Por conta do que? Que ela é USB 3.0 Então Se você Comprar ela E seu PC Não tiver Entrado USB 3.0 Não adianta Não vai funcionar Então Eu vou mostrar Para vocês Esse delay Que eu acabei De falar Ok Pessoal Eu vou tentar Mostrar para vocês O delay Que existe Na placa Roxy Gamecap HD Pro Eu instalei Ela aqui Novamente Está conectada Aqui Quando ela está Ligada Ela acende Essa luzinha roxinha Bonitinha Estou usando Um splitter Aqui Por que? Porque sem ela Eu não consigo gravar HDMI Pelo HDMI Do PS3 Pela proteção HDCP Algo assim Entendeu? Então olha só Aqui está a televisão Normal E aqui No outro monitor Tem o software Da Roxy Beleza? Está aqui o programa Que a gente tem que usar Para gravar os vídeos Aqui ela só tem A opção para gravar vídeo No caso Ela tem entrada HDMI Só E não tem como A gente escolher A áudio Essas coisas Então a gente tem que usar Um software separado Como eu falei Esse aqui é o programa Da webcam Eu só coloquei aqui Para ver se está gravando mesmo Então olha só Vou colocar meio de longe Assim para vocês verem Aqui na televisão Mexe Depois de um segundo Que vai mexer ali Ó Virou Olha só Virou agora Lá no outro monitor Entendeu? Tem esse delay Ó Eu vou mudar aqui O menu Por exemplo Vou para a direita Agora aqui Vou mudar Mudei na televisão Ó Depois de um segundo Que mudou ali No outro monitor Então tem esse delay Não é tão ruim assim Entendeu? Não é um bicho de sete cabeças Por exemplo Quando a gente vai fazer live A gente tem que configurar O X-Split lá Para colocar O delay Na nossa voz Para não ter problema Entendeu? Porque a nossa voz Vai sair adiantado E quando eu vou gravar Eu abro o Audacity Né? O Audacity E tenho que falar assim Tipo Para depois Sincronizar o vídeo Com a minha voz Aí eu faço Vou para a direita Agora Vou para a esquerda Agora Aí no vídeo Lá no Sony Vegas Não tem erro Para sincronizar O vídeo Com a minha voz É bem fácil Ok? Olha só Mais um exemplo Vou mudar aqui A tela vai ficar azul E depois que mudou lá Então tem esse delay aqui Mas eu já Até falei para o Necromant Gamer Que vai comprar Eu acho Já falei que existe isso Mas Que não é tão difícil Quando a gente pega o jeito Aqui e acabou A gente grava Sem problemas Então esse aqui É o delay da Roxy Agora eu vou tentar instalar A Vermídia Para ver O outro teste Se tem delay ou não Pessoal Então eu instalei aqui A Vermídia Conectei aqui o PS4 Aqui está a televisão Aqui é a tela do PS4 mesmo Aqui É o monitor secundário Tem aqui a tela do software De captura Da Vermídia Esse aqui é o software da webcam Então vamos ver se tem delay ou não Que é a televisão Direto PS4 E aqui o software da Vermídia Então Olha só Vamos apertar para a direita Olha Se tem delay A gente quase não percebe É quase instantâneo Se não é instantâneo Bem diferente da Roxy Mas lembrando A Roxy é uma ótima Placa de captura Mas essa aqui é bem melhor Olha só Então eu posso jogar Mesmo Na tela do PC Entendeu? Eu posso colocar a tela do PC Aqui e jogar De boa Não precisa nem de colocar na televisão Dá para gravar mais tranquilo E só lembrando aqui também Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui É... O software dela Como eu falei Tem a configuração de áudio Né? Isso é bom Deixa eu fechar aqui É bem que é no avançado Olha só A gente pode configurar o microfone A Roxy não tem isso Entendeu? Eu tinha que gravar com outro programa de áudio Então aqui ele grava até Em um arquivo separado Que fica mais fácil para mim Tirar o ruído da minha voz E tem várias configurações aqui Muito legal Então Essa aí Foi a unboxing da Avermedia Extreme U3, né? Ela está instalada aqui Deixa eu ver se dá para mostrar aqui Aqui está o splitter E aqui está ela Ficou péssimo Mas está bom Então é isso aí pessoal Um abraço Falou Fui